Fala galera, eu sou o Gustavo e eu estou trazendo para vocês mais um vídeo E hoje galera, a gente está aqui para mais um vídeo para fazer aqui no canal Quanto ganha youtubers e a pedida aí dos inscritos que eu vou estar deixando aparecendo aí na tela E hoje a gente está aqui para fazer da Jéssica Tainara, tá galera? Então você, lembrando galera, que você pode comentar aí embaixo nos comentários Aí o próximo youtuber que vocês querem que eu faça aqui no canal Porque eu estou com uma lista aí de excel, mas você tem a chance de aparecer ainda aí no vídeo, né? Então comentem aí embaixo para que você apareça aí nos vídeos Como eu mostrei agora há pouco aí para vocês O comentário das pessoas aí que pediram, tá? E antes da gente começar aqui tudo, né? A gente começar as informações apresentando sobre o canal, os vídeos mais vistos, né? Quero falar para vocês já se inscrevendo no canal Ativando também o sininho de notificação para você não perder mais nenhum vídeo que é muito importante E também já deixa seu like, né? Deixa seu like porque é muito importante você deixar o like aí no vídeo E também me segue lá no Instagram Deixa aparecer no meu Instagram aqui na tela Canderlano e Gustavo Yt Segue lá que é muito importante para você sempre acompanhar Sempre ficar por dentro de tudo e não perder nada, tá galera? Então como vocês podem ver aqui, já estamos aqui no início do canal da Jéssica Tainara Já vamos aqui em vídeos, vamos ver os vídeos aí mais recentes que foram postados pela Jéssica Tainara Primeiro vídeo aqui mais recente Aprenda como fazer luminária espiral com cano PVC 7,9 mil visualizações, 5 dias atrás que foi postado o vídeo Segundo vídeo aqui mais recente Transformação na cozinha, gastando pouco Hashtag casa alugada 31 mil visualizações, 3 semanas atrás Terceiro vídeo aqui mais recente Como fazer dispenser de álcool em gel com pedal usando PVC 23 mil visualizações, 1 mês atrás Vamos classificar então agora aqui pelos vídeos mais antigos Para a gente saber quais foram os primeiros vídeos aí Que deu pontapé inicial aqui no canal dela Primeiro vídeo aqui mais antigo Luminária com pote de vidro, faça você mesmo 23 mil visualizações, foi postado 7 anos atrás Segundo vídeo aqui mais antigo Potinho mágico, faça você mesmo por coisas de Jéssica 15 mil visualizações, 7 anos atrás Terceiro vídeo aqui mais antigo Prateleira para esmalte, faça você mesmo por coisas de Jéssica 54 mil visualizações, 7 anos atrás Vamos classificar então agora aqui pelos vídeos populares Que são os vídeos que tiveram mais acesso, mais visualização E que posteriormente a galera gostou mais também, tá? Então primeiro vídeo aqui mais acessado Diz para crianças, cozinha de brinquedo usando papelão Hashtag do lixo ao luxo 13 milhões de visualização, 3 anos atrás Segundo vídeo aqui mais acessado Material escolar reciclado Diz incríveis usando papelão do lixo ao luxo 3,5 milhões de visualização, 3 anos atrás Terceiro vídeo aqui mais acessado Ideias geniais que você precisa testar 2,2 milhões de visualização, 3 anos atrás Já vamos aqui para o Social Blade Que eu já deixei aberto aqui, como vocês podem ver Aqui é o site do Social Blade Onde todo mundo tem acesso e pode vir aqui consultar Um site, uma plataforma, no caso, aberta ao público Então vem aqui, você só pesquisa aqui pelo nome do canal da pessoa Exatamente como está o canal do YouTube aí da pessoa E você vai ter a mesma aparência aqui que vocês vão estar vendo agora Aqui vocês vão conseguir ver quantidade de vídeos que foi postado Quantidade de visualização, de inscritos, quando que foi criado A posição do ranking aí da categoria do canal da pessoa E entre outras coisas, tá? Então, inclusive, eu aconselho e convido todos vocês a virem aqui no site do Social Blade Dar uma vasculhada, uma mexida aí Para vocês ficarem por dentro de tudo, né? Tipo, para ver aí como que funciona o site e tudo mais Então aqui, a gente já está aberto Jéssica Tainara Uploads, total de vídeos, né? 569 vídeos Subscribes, 1.900.000 inscritos Total de visualizações, 164.586.434 visualizações Foi um canal iCaltry, né? BR Categoria é How To Acho que é assim que fala, How To Sei lá Eu não me lembro, assim Tipo, acho que eu nunca vi essa categoria no YouTube, né? Mas tem várias outras categorias também Tipo, assim, a mais conhecida é entretenimento Peoples Essas coisas, né? E o canal foi criado dia 1 de janeiro de 2012, tá? Categoria do canal está classificada aqui como B Aqui no site do Social Blade, tá? Essa parte aqui a gente vai explicar para vocês daqui a pouquinho Na parte de baixo aqui vocês podem ver que tem o crescimento diário aí que apresenta o canal, né? Então, a primeira coluna aqui apresenta a quantidade de inscritos Total de inscritos do canal Quantidade diária de visualizações Total de visualizações Estimativas de ganho, né? E na parte de baixo aqui, na parte horizontal Vocês podem ver que é feita uma média, né? Então, a primeira linha aqui fala a média, então, diária Segunda linha, a média semanal E a terceira linha, a média mensal, né? Então, no caso diariamente, aí o canal da Jéssica está ganhando 334 inscritos novos por dia Fazendo uma média de visualização de 39.054 visualizações diária Tendo um ganho aí de 10 dólares até 156 dólares aí por dia Semanalmente, o canal aí da Jéssica está ganhando 2.330 inscritos novos por semana Fazendo uma média de visualização de 273.378 visualizações semanais E tendo um ganho de 68 dólares até 1.100 dólares semanais Nos últimos 30 dias, eu vou explicar pra vocês daqui a pouquinho Que é as mesmas coisas que aparecem nessa parte superior Que é onde a gente também vai utilizar pra calcular o valor mensal Que está ganhando o Jéssica Tainara no YouTube, tá? Na parte de baixo aqui, vocês podem ver que tem dois gráficos, né? O primeiro gráfico que apresenta a quantidade de visualizações Segundo gráfico que apresenta a quantidade de inscritos, né? Então, no caso, de acordo com o que você vai passando o mouse aí pelos gráficos, né? Pode ver que tem essa bolinha que apresenta e logo acima tem aqui as informações, né? Então, no caso, ele apresenta aí, ó, informações desde novembro de 2017 Ambos os gráficos, né? E vai aí até setembro de 2020, ambos os gráficos também, né? Então, como vocês podem ver aí, o índice mais alto Que, no caso, eu vou mostrar aqui pra vocês agora No gráfico de visualizações, foi o mês aí, ó, de dezembro de 2017 Com mais de 4.800.000 visualizações no mês de dezembro de 2017, tá? Já no gráfico aqui de inscritos, vocês podem ver que o mês maior alto índice Que foi que apresenta aqui no gráfico Foi o mês de janeiro de 2018 Com mais de 66.000 inscritos novos no mês, tá? Então, é muito bacana esses gráficos Porque você bate o olho e você consegue identificar Onde teve queda, onde teve aumento aí Quanto de inscritos e de visualizações Então, é um gráfico muito rápido aí E prático pra você acessar, né? E na parte superior aqui do site, a gente vai utilizar aqui Dos últimos 30 dias, falar as informações E depois a gente vai calcular aqui pra vocês o ganho, tá? Então, nos últimos 30 dias, o canal da Jéssica Tainara Ganhou aí 10.000 inscritos novos nos últimos 30 dias, né? Manteve o crescimento de inscritos Pode ver que aqui tá 0,0%, né? E aqui tem um gráfico bem mais reduzido aí Mais compacto, que ele, no caso, junta um período de tempo menor Pra mostrar a quantidade de inscritos aí Nesse período de tempo, tá? Do lado direito aqui, tem a quantidade de visualização Nos últimos 30 dias, aí, o canal da Jéssica Tainara Fez aí 1.172.000 visualizações Teve uma queda de 42.6% em relação ao mês anterior, tá? E aqui tem um gráfico mais reduzido Mais compacto aí Pra você conferir num período de tempo menor Igual a do lado esquerdo aqui também, tá? Do lado central aqui, tem a parte do ganho da Jéssica Tainara Então, ela tá ganhando aí por mês, no mínimo De 293 dólares Até 4.700 dólares no máximo por mês Mas lembrando que os ganhos dos youtubers Sempre se aproximam com o menor valor Que é o que a gente também vai utilizar Como base de cálculo Na hora que a gente for calcular aqui daqui a pouquinho, tá? Por que que daí você vai pensar? Por que que é pelo menor valor? Pelo fato que aqui no Brasil O CPM, né? O custo por mil visualizações Não é pago tão bem Igual dos outros países, né? Tem outros países que pagam bem melhor O custo por mil visualizações E aqui no Brasil é um dos países Que eles não pagam tão bem Pelo custo de mil visualizações, tá? Na parte de baixo aqui Tem feito uma média anual, né? Que é de acordo com a mesma sequência De ganhos mensais Então, no caso Se a Jéssica Tainara Estiver ganhando 293 dólares todo mês Dentro de um ano Ela vai estar ganhando aí 3.500 dólares lá no final do ano, tá? Agora, se estivesse ganhando 4.700 dólares todo mês Iria estar ganhando 56.200 dólares Dentro de um ano em média, tá? Já deixei aberto aqui, ó No Word Jéssica Tainara 2020 Primeira coisa que a gente precisa saber Pra gente calcular aqui Quanto que tá valendo um dólar hoje, tá? Então, já deixei aberto aqui, ó No Google Vou dar um F5 pra atualizar, né? Um dólar americano é igual a 5 reais e 53 centavos do real brasileiro Então, a gente vai colocar já aqui no Word Que um dólar é igual a 5 reais e 53 centavos do real brasileiro, tá? O ganho mensal em dólar Vou colocar minha calculadora aqui também, né? Pra ajudar daqui a pouquinho Que a gente vai utilizar O ganho mensal em dólar A gente vai utilizar o menor valor Como eu falei pra vocês Que é 293 dólares, tá? 293 dólares O ganho mensal em reais A gente vai ter que multiplicar agora na calculadora Então, a gente vai ter que colocar na calculadora 293 dólares Multiplicados por 5 e 53 Que é pra cada dólar, né? Então, no caso, um dólar hoje É igual a 5 reais e 53 centavos do real brasileiro Que isso, no caso, vai dar 1.620, né? 1.620 e 29 centavos Que Jéssica Tainara tá ganhando por mês Em média aí No YouTube Nos últimos 30 dias Foi esse ganho dela, tá? Então, no caso, agora o ganho anual Que a gente vai utilizar aqui como cálculo A gente vai pegar esses 1.620 mensais E 29 centavos, né? E multiplicar por 12 Porque são 12 meses o período de um ano, né? Janeiro, fevereiro, março Até chegar lá em dezembro São 12 meses, né? Então, no caso, é o 1.620 e 29 centavos Vai dar aí multiplicados por 12 Vai dar 19 mil reais Dentro de um ano, em média E 443 e 48 centavos, tá? Então, a gente pegou aí os 1.620 e 29 centavos Multiplicamos por 12 Que no caso, deu aí 19.443 e 48 centavos, tá? Lembrando, né, galera Que se caso o ganho mensalmente aqui Dos 293 dólares mudar Obviamente aí que o ganho mensal em dólar Também vai alterar Ou seja, também Se o dólar aumentar Também vai tá ganhando mais E se o dólar cair Se manter os 293 dólares O ganho mensal vai cair também Porque todos os youtubers Digital influencers Sempre recebem dólar Então, tudo depende De quantidade de visualização De vídeos que a pessoa posta no canal No caso, quanto que tá o dólar Naquele momento, né? Então, tudo tem essas influências, né? Como se você tivesse a sua empresa lá Vai depender se você vai vender mais ou não Ou seja, se você fazer mais vídeos E tiver mais visualização Mais ganhos você vai ter Se você fizer menos Menos ganhos você vai ter também, tá? Então, é bem básico Assim, bem simples de entender Se, inclusive, vocês quiserem Um vídeo mais pra frente Eu posso gravar um vídeo Mostrando pra vocês Como que funciona certinho A questão de ganhos Monetização E entre outras coisas Aqui no YouTube, tá? E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já vai deixando o seu dedo no like Também já se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Pra você não perder mais nenhum vídeo Que é muito importante E também me segue lá no Instagram Deixa aparecer no meu Instagram Aqui na tela Canderlana e Gustavo Yt Segue lá Que é muito importante Pra você sempre acompanhar Sempre ficar por dentro de tudo E não perder nada, tá, galera? Então, é isso Falou, até a próxima Tchau 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 Tchau